Fala aí galera, eu estou aqui com o Nokia 2.3 Vocês podem ver o modelo TA-1194 Mostrar para vocês como está abrindo Para isso, removam a gaveta do chip Com a gaveta do chip fora A gente vai usar uma espátula plástica No lado oposto aonde tem a entrada da gaveta do chip A gente vai aqui no botão power Próximo ao botão power a gente já vem forçando E passando a espátula Vocês podem ver Começou a abrir Abriu um espaço pequeno Mas vocês estão escutando a trava Soltando Conexão do fone de ouvido parte superior Conexão de carga parte inferior No Nokia a gente vai para baixo A gente vai fazer a quina da parte de baixo Justamente as quinas levam mais pressão Mais uma quina aqui Deixa eu ver se eu acho uma posição melhor Para vocês acompanharem aqui Fez a curva, continua mantendo a pressão Soltou os três lados O lado do botão power e volume Parte de baixo onde a conexão de carga Parte de baixo onde a conexão de carga E lado oposto onde fica a gaveta do chip A tampa sai de uma forma super simples Abriu dessa forma que eu falei Você não vai ter risco de quebrar o aro A tampa na direção onde bota a gaveta do chip Porque sim, aqui é muito frágil Estou apertando aqui levemente Vocês veem que ele curva Então não forcem aqui para remover É a área onde fica mais fácil para encaixar Porém é a área onde você pode vir a danificar E peça de reposição para Nokia No mercado nacional ainda está complicado Mesmo sendo Nokia E a gente já tem aqui A parte interna do Nokia Caso o seu não esteja carregando Subplaca Parte inferior Temos aqui dois, quatro, seis, oito parafusos Todos Philips Placa principal Parte superior Todos os parafusos Philips também Videozinho rápido e simples Mostrando para vocês como abrir Como remover a tampa traseira Do Nokia modelo TA1164 Valeu galera, até o próximo vídeo Ficou com dúvida? Coloca aí embaixo nos comentários Bota aí embaixo de onde você é Quer ajudar o canal? Se inscreve, compartilha Quer ajudar mais ainda? Torne-se membro Se tiver dúvida A gente vai estar disponibilizando Está começando a vender agora o curso Para quem quer trabalhar na área de manutenção Quem está começando Quem começou há pouco tempo Quem tem dúvida Quem não tem maquinário completo A gente coloca várias técnicas de abertura Com várias opções de ferramenta Para você